É o DJ RC1, o brabo do Mandela O brabo do Mandela Pra zoom pra ela balançar, a Maicon estremecer Pra zoom pra ela balançar, a Maicon estremecer Vai ter que tocar as pura que faz as puta descer Novinha joga a buceta que os Raul vai te fuder Novinha joga a buceta, os Raul vai te fuder Novinha joga a buceta que os Raul vai te fuder Novinha joga a buceta, os Raul vai te fuder Novinha joga a buceta que os Raul vai te fuder Taca a buceta carente, quer revoada Vou te pagar com o bão, pra me dar bucitada Chama aquelas suas amigas que hoje a noite é sem limite Vai tomar pirocada a noite toda na suíte Vai tomar pirocada a noite toda na suíte Vai tomar pirocada a noite toda na suíte Chama aquelas suas amigas que hoje a noite é sem limite Vai tomar pirocada a noite toda na suíte É o DJ RC1, o bravo do Mandela O bravo do Mandela Pra as umbrelas balançar, a Maicon estremecer Pra as umbrelas balançar, a Maicon estremecer Vai ter que tocar as pura que faz as puta descer Novinha joga a buceta que os Raul vai te fuder Novinha joga a buceta que os Raul vai te fuder Taca a buceta carente, quer revoada Vou te pagar com o bão, pra me dar bucitada Chama aquelas suas amigas que hoje a noite é sem limite Vai tomar pirocada a noite toda na suíte Vai tomar pirocada a noite toda na suíte Vai tomar pirocada a noite toda na suíte Chama aquelas suas amigas que hoje a noite é sem limite Vai tomar pirocada a noite toda na suíte É o DJ RCU, o bubrabo do Mandela O bubrabo do Mandela